Música São óculos sensacionais esses que vocês receberam. É coisa que é novidade, completamente aqui no mercado. São óculos de raio-x. Isso. Óculos de raio-x. Calma, não coloquem ainda. Quando vocês colocarem ele, vocês vão ver todos na plateia pelados. Pelados. O pessoal da plateia estará pelado. Coloca o pessoal da plateia pelados. Somente quem recebeu os óculos. É. É incrível. Podem colocar. Podem colocar os óculos. E aí? É. 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 É incrível, né? É incrível, né? Pode tirar os óculos, tirem os óculos, você não quis nem continuar, né? Tirem os óculos, tirem os óculos. É um efeito. Pode tirar. Ele gostou. Pode tirar, tirem os óculos. Pode tirar. Isso. Agora ele volta ao normal, ele não vai ficar deixar mais, vocês vão ver mais ninguém. Passem esses óculos para as pessoas que estão do seu lado, mas vocês não coloquem ainda, não coloquem. Deixa eu dar uma clara. É, calma, que a gente tem que mudar o foco desse óculos. É, lógico, esse óculos é... Isso. Opa. Muito bem, até porque vocês só irão ver as pessoas agora, quando colocarem os óculos, as pessoas estão de pijama. É. Pijama. Somente quem está com os óculos. Somente quem está com os óculos. Quando você colocar os óculos, todos na plateia estão de pijama. Isso, três, dois, um, podem colocar. É, dorme. É tipo o tema da hipnose? Pijama. O que é o tema? Pijama. Pijama? Você veio com quem aqui? Eu vim com eles. É, e eles estão... Meu pai e minha mãe, eles estão de pijama. Que cor é o pijama deles? O da minha mãe é rosa e do meu pai é preto. Ah. E aqui, você consegue ver também? Eu consigo. Todo mundo de pijama? Todo mundo de pijama. Todo mundo de pijama. Quem... Bom, quem... Mas quando que eles trocaram? O que que foi? Mas quando que eles foram as trocas? Quando eles colocaram? Agora pouco, você não percebeu? Eles saíram rápido e voltaram. É. E você, consegue? Sim. Todos de pijama? É. E vocês também estão de pijama. Isso, olha lá. Olha que legal. Olha pra vocês. O que que é? Onde saiu isso? E você foi? Eu lembro que eu pus meu vestido. Não tá de vestido agora? Eu tô de camisola. E aí? Você tá de pijama ou não? Tô. Como a minha mãe me deixou vir de pijama. De frente ainda aqui, né? De pijama, né? Ela me deixou vir pro shopping de pijama. Muito bem. Tirem os óculos e quando vocês tiram os óculos volta tudo ao normal. E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tirem os óculos. Tirem os óculos. Obrigado.